E aí galera, beleza? Tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, não é bom dia, já passou da tarde, mas enfim. Hoje o dia vai ser um pouquinho diferente, então acho que vai ser legal gravar. E por que vai ser um pouco diferente? Sei lá, eu acordei desanimado, tá ligado? Às vezes a gente, principalmente a gente que é youtuber, eu vi que é um padrãozinho, a geral, assim, tá todo mundo meio desanimado. Não, todo mundo, assim, é. Com todo mundo acontece isso uma hora ou outra, tá ligado? A gente produz conteúdo, então a gente precisa muito, tipo, de criatividade e tal. E aí hoje eu acordei meio desanimado e eu falei, caralho, né? Eu não consegui gravar nada, tinha uns três vídeos prontos, eu consegui gravar um quarto vídeo, que eu acho que foi pro ar ontem, né? Vocês devem estar vendo esse vídeo na sexta, foi pro ar ontem. Mas tudo bem. Aí eu comecei a arrumar as coisas e tal. Aí quando não dá pra gravar, tipo, eu desejo gravar. Eu falo, eu não vou gravar, né? Aí eu tava arrumando as coisas, hoje vai ter Game Night com meus brothers e... Eu vou à noite pra casa deles e a gente vai jogar Game of Thrones. Eu queria mostrar pra vocês, eu abri aqui, eu fui ver se o jogo tava certo e eu falei, caralho, esse jogo é muito louco, mano. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Se liga que é animal, velho, ó, aqui tá o jogo, né? Dois de pijama, tá? Não reparem. Aí se liga, né? Aqui tá, tipo, manual e um monte de peça e tá meio bagunçado. Então... Como, sei lá, vai fazer, tipo, uns dois, três meses que a gente não joga, eu meio que esqueci as regras e eu tenho dois, assim, amigos, né? A gente tem muitos amigos, a gente faz muitos brothers na vida. Esses dois são irmãos mesmo, desde a época do ensino médio, tá ligado? Acho que a gente faz amizades muito fodas ali, né? E aí a gente faz um tempo que a gente não vê o seu personagem pra caralho dos caras. É até bom que eu tô meio pilhado de tanto trampar e hoje eu tava com... Lacks of inspiration, então eu tava com problemas de inspiração e... Mas enfim, aí eu tava aqui arrumando o jogo, ver se tá ok. E aí eu falei, porra, vou filmar pros caras, porque hoje a noite eu vou levar... Eu levo a GoPro, vou filmar, ver se eles... Bom, ver se eles me veem desde o dia de março. Nesse meio tempo, pra me animar mais ainda, chegou a encomenda da Evirta, então eu já vou abrir com vocês aqui. Mas eu queria também mandar um salve pra dois brothers muito especiais que eu tava mó desanimado. É sério, eu tava bem desanimado, eu tava bem pra baixo hoje. Aliás, o quarto é uma zona, eu espero que vocês não liguem pra isso. Tava bem desanimado hoje e aí eu fui ver vídeo dos meus brothers, dos meus irmãos, do Coelho do Terrorzinho aqui, ó. Tava vendo. E, cara, assim, umas coisas que muitas pessoas falam, ah, a partir de você só dá like em vídeo de canal que já é grande, não sei o que, tipo... Mano, desde que eu me entendo por youtuber, eu acompanho. O Terror eu acompanho há muito mais tempo do que o Coelho, o Coelho eu acompanho mais recentemente. E, caralho, é muito foda, né, velho, quando você tem brothers, assim, que te animam pra caralho, assim. Aí o Coelho fez um vlog sobre... Já vou! Tão me chamando pra almoçar. Aí o Coelho fez um vlog sobre o dia dele e tal. E o... E, porra, ele me animou pra caralho, assim. Eu tava meio pra baixo, tá ligado? Aí eu... Caralho, sei lá, enfim. Vou mandar um beijo, seus lindos. E eu vou ver se eu gravo um GTA, coelho que eu vi que ele comprou pra Play 4. E o foda é que tá foda com a edição do GTA, né, mas eu vou tentar. E aí a Evirta me mandou... Play 4, pessoal! A Evirta me mandou um dia antes do lançamento, tá? E os correios demoraram uma semana. Mais que isso, não é mais uma semana pra me entregar. Tipo, a Evirta é em São Paulo, tá ligado? Mas, enfim. E... Eu vou fazer um unboxing rapidinho. O correios, além de demorar, o jogo soltou lá dentro. Tenho certeza, porque o correios é muito largado, mano. Mas, enfim, pessoal. Então, hoje eu vou gravar à noite. Um pedacinho lá da minha jogatina com meus brothers. É... É isso aí. Eu tava meio desanimado durante o dia, mas aí eu fui ver esse vídeo do Coelho com o terror. Eu comecei a rachar o bico aqui e me animei. Eu vou ver se eu gravo mais alguma coisa. Inclusive, me animei pra gravar o vlog, né? Porque eu vi o daily vlog dele. Falei, caralho, é da hora fazer isso. Mas eu queria agradecer o apoio de vocês com esses daily vlogs também. Isso é sensacional, assim. E... Ah, é o que eu tava falando, né? O pessoal fala, ah, só dá like em um canal que já é grande. Eu sabia que o jogo tinha soltado. E... Só que não, né, velho? Na verdade, é porque são canais que eu acompanho desde muito tempo atrás. Então, eu não mudei os canais que eu acompanho. Eu ainda acompanho os mesmos caras e, consequentemente, eles cresceram o canal junto comigo. Então, não quer dizer que, tipo, sei lá, a gente se beneficia ou coisa do tipo, tá ligado? É que, tipo, eu dou like em vídeo que eu assisto. Eu não dou like pra fazer média. Eu não dou like pra nada. Eu realmente dou like em vídeos que eu assisto. Então... É foda, né? O pessoal, às vezes, cobra a gente uma postura e tal. Aqui tá o jogo. E... Ai, que lindo, né? A Fair Cry é muito sensacional. E a Ubisoft tinha me dado uma cópia no dia que eu fiz live lá com eles. E essa aqui eu peguei na E-Virtual também. E aí eu dei uma pro meu sobrinho, né? Porque meu sobrinho também gosta do Fair Cry. Enfim, pessoal, a gente filmou hoje à noite, quando for jogar Game of Thrones com meus brothers. E eu queria realmente só agradecer aí vocês. E eu campeei a câmera, eu sei. Vocês e meus brothers aí que sempre me animam e tal. E é foda. Eu consumo muito conteúdo de YouTube e o Coelho e o Terror são caras que eu, tipo, gosto demais de acompanhar, tá ligado? E meu Gameplay RJ também. Ah, e ó, outra coisa. Eu vou mostrar com quem eu tava falando aqui. Ah, só que eu não queria vazar o Skype dele. Ah, não, mas dá. Beleza, ó. Eu tava falando com o Drez, se liga, ó. Filmei rapidamente. Eu não vou usar o Skype do Drez. E a gente tá combinando de gravar umas pistas hoje também. E que é outra parada que me anima muito. Meus brothers do GTA, eles. Se eu não em play ontem eu fiz conferência. Eu tentei gravar a coça ontem e falhou. Enfim, muitas coisas aconteceram. Hoje tem Game Night de Game of Thrones. E eu vou trazer. Então, espero vocês daqui a pouco não saiam da... Ó, voltamos. E eu falei pra vocês que eu ia jogar. E o meu brother atrasou uma hora e meia. Vai chegar uma hora e meia, brother. Tá. Mas tudo bem, enfim. E eu só quero postar uma prévia aqui. Pra mandar... Pra já falar na segunda roda do jogo que eu vou ganhar. Quem que vai ganhar? Que eu tô com meus brothers, Cordeiro e Black. The Furry's Hours. Então, é o seguinte. O Twitter deles tá na descrição. Vocês podem seguir eles. Ou não. Eu sou a arquiteto de vocês. Necessário. Mas enfim. Eu vou lá de criança. Ai, que bruto. Ele já brigou com o inscrito meu uma vez. Eu sei. Eu vi muito de trouxa. Enfim. Faça só pausa o vídeo agora e coloca aí quem que vai ganhar. Eu estou de Lannister. Eu estou de Lannister. Meu brother Cordeiro tá de Stark e o Black tá de Baratron. Você vai pausar o vídeo agora e vai colocar quem que você acha que vai ganhar. A gente volta no final pra falar que eu ganhei. Eu quero foder um de jão. O que eu falei pra vocês que eu ia ganhar? Eu falei. Adivinha o que aconteceu? Fala, Black. Ele perdeu. Ele foi humilhado pelos Baratron. Porque Baratron, com seu machado de guerra, travou uma batalha incrível e venceu. Eu quero deixar claro que eles se uniram pra eu perder. Eu ia ganhar. Você tá pegando a parede, você sabe. Não, é o Black. Ela é White. É White. É. Oi. Ela é T-Shy. Então. Foi por pouco. Mas tudo bem. Por pouco não. Ele tá com 4 castelas, tem que ganhar 7. Tá, deixa eu mostrar. Ele tá em último. Ele tá em último. Arrebentou aqui. Ganhou. Mas tudo bem. É a vida. Esse jogo é malhão. Comprem. Beijo na Galapa, essa bagaça. Eles não tão me pagando. É só porque é legal mesmo. É isso aí. Super jogo, galera. Super jogo. Meus amores participaram. Foi muito bom. E é isso aí. Obrigado a você por ter assistido. Espero não esquecer de avaliar, deixar o joinha favorito e etc. É isso aí, gente. Beijo na bunda de vocês. Um abraço do Patife. Valeu. Valeu. Caralho. Falou.